Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, como é que vocês estão por aí? Todo mundo bem? Hoje eu vim aqui, gente, fazer um vídeo diferente pra vocês, tá? Eu postei nos stories há uns dias atrás aí um... é... o pluviômetro, né? O pessoal fala pluviômetro. Eu chamo de medidor de chuva e o pessoal ficou... vocês ficaram bastante interessados, né? Em saber, muita gente me procurando onde encontrar, como instalar. É simples, gente, é muito simples mesmo. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Daqui um pouquinho eu vou estar mostrando tudo em passo a passo pra vocês como se instala o pluviômetro e onde você vai encontrar ele, tá? Mas primeiramente eu quero falar pra vocês o porquê que eu não fiz um vídeo do brinquedo, né? É... eu falei que eu não ia chorar, gente, mas eu não vou chorar. É... eu não consegui fazer o vídeo no dia do... do ocorrido, né? Porque... é... eu não consegui, gente. Eu chorei, eu falei, ah, eu não vou mais fazer vídeo chorando, não, porque... Eu sei que tem muita gente que entende a gente, mas tem umas pessoas que criticam, né? Que... parece que não... não vou dizer que... que são pessoas chatas, esse tipo de coisa. Não, é... cada um tem um entendimento, né? Mas a gente, o ser humano, ele tem que entender o outro. Cada um tem suas limitações, né? Então, eu não consegui fazer o vídeo do brinquedo, porque... Na realidade, naquele... tava muito recente. E eu tava muito triste também, né? Porque... assim, eu não... Eu não tava aqui, né, gente? No dia que ele morreu... É... foi bem no dia do meu retorno médico, que eu tive que ir pra Palmas numa sexta-feira. E aí, eu tava em Palmas, o menino me ligou falando que o cavalo tava morto, sabe? Não... Então, eu fiquei muito triste, porque eu não pude fazer nada por ele, né? Mas... Eu... Eu... Tenho minha consciência limpa, o meu coração... Bastante confiante, né? Que... É... o que eu podia ter feito... O que eu podia fazer pelo brinquedo aqui, eu fiz. Ele foi muito amado, enquanto esteve por aqui com a gente. E... Bem tratado também, porque a gente cuidava do brinquedo, assim... De verdade mesmo, viu, gente? Ele... Ele tinha do bom e do melhor aqui na chácara. E ele não... Assim, o trabalho é muito pouco. Então, o cavalo... A gente tem um cavalo aqui, mas pra... De vez em quando andar... Então, o trabalho é muito pouco. Então, o brinquedo foi muito... É... Muito querido, assim. Enquanto ele tava aqui entre a gente... Eu não vou chorar. Não vou chorar, gente. E... E dizer, né, a vocês que... Me perdoem, né? Que eu não fiz o vídeo, fiquei meio calado. Eu sou mais... Como se diz... Chorão. Pra ser bem sincero. Eu qualquer coisinha, eu choro. Então... É... Bem diferente. Eu... O que eu tinha pra dizer pra vocês a respeito do brinquedo era isso. Pedir perdão, porque eu não fiz o vídeo, né? Que pra mim foi um... Foi muito triste, gente. Assim, porque eu sempre... Porque se eu tivesse visto ele... Ali... Acho que... Quase morrendo, eu poder chamar um veterinário pra medicar e depois morrer... E acontecer dele morrer, eu ia ficar mais tranquilo, né? Mas... Ele sofreu aqui sozinho, né? Eu acho, gente... Eu acho... Não tenho certeza que foi uma cobra. Porque... O pessoal... Muita gente falando que foi silo. Não, gente. Ele não comia silo assim também, não. O silo aqui que eu botava pra ele era pouquinho. Eu sei a quantidade certinha. Mas eu sei que foi uma cobra. Quando eu cheguei à noite de Palmas, que eu fui lá onde ele tava... Ele tava inchado demais, demais. Assim, muito inchado. Então, o sintoma é de picada de cobra mesmo. Cobra venenosa e... E eu acho que... Eu tenho certeza que foi uma cobra. Então... Mas é assim mesmo, gente. Vida que segue. Ai, gente. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu não vou chorar hoje, tá? Vou falar pra vocês que eu não vou chorar. Então, é isso, gente. É... O que eu tinha pra falar pra vocês era isso a respeito do brinquedo. E agora nós vamos lá partir pro... Pro viômetro, gente. O nome científico é esse mesmo. Pro viômetro. Eu chamo medidor de chuva, que é mais fácil. Então, eu vou lá mostrar pra vocês o pro viômetro. Vou mostrar lá como que eu instalei ele, tá? Vou... Esse pro viômetro, vocês vão encontrar ele nas lojas de produtos agropecuários, tá, gente? Geralmente vai ter lá. E você... Olha só, pessoal. Esse é o pro viômetro. Tá vendo? Ele tá aqui com... Com 120 milímetros de chuva. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. 125 milímetros que ele tá. Então, foi uma chuva de 60 e outra de 60. Foram duas chuvas de 60 milímetros que deu aqui. A primeira eu não tirei. Então, tem 120 milímetros. Então, ele é assim, gente. Esse aqui que eu comprei, ó. Eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês. Esse aqui, gente, ó. Esse é o famoso pluviômetro. Esse é o medidor de chuva, que eu chamo. Então, ele é aqui. Vocês estão vendo? Ele vem com essa garrinha. Tá vendo? Aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei ali dois parafusos. Tá vendo? Dois parafusos. Dando pra vocês verem aí. Aí, esses dois parafusos, eu venho e encaixo ele. Vou mostrar direitinho. Aí, você encaixou, empurra ele pra baixo. Tá vendo? Aí, tá instalado. Aí, você vem aqui e ele encaixa aqui nessa pecinha. Tá vendo? Tá aí. Ele tem que ficar retinho. Não pode ficar... Tem que ficar no nível, né? Pra ficar certinho. Tem que ficar no nível. Tá vendo? Então, esse é o pluviômetro. Muito simples. Vocês vão encontrar ele nas lojas de produtos agropecuários. Tá? Aí, da sua cidade. E... E eu mostrando aqui pra vocês, gente, o pluviômetro. Percebi que a lagarta já chegou também aqui na chácara. Vocês acreditam? Eita, mas é danado, viu? A praga. Quando vem a chuva, tudo bonitinho. O capim sai verdinho. E agora, a praga já tá aqui, gente. Comendo o capim. E a lagarta, ela faz um estrago tão rápido que vocês nem imaginam o quanto. Olha só. Eu olhando ali da beirada da cerca. Do lado da cerca ali. Percebi que elas já estão comendo. Olha, gente. Vocês estão vendo? Olha só. Vou mostrar essa. Olha aqui. Essa é a lagarta, gente. Tá vendo? Deixa eu focar mais aqui em cima dela. Vou tirar essa parinha aqui. Aí ela caiu. Deixa eu ver se eu encontro outra aqui. Mas já tem demais. Misericórdia, meu Deus. Vai ter que... Olha aqui, gente, outra. É uma lagartinha bem fininha, ó. Mas isso aqui, gente, faz um estrago tão rápido que vocês nem imaginam. Olha como já tá o capim todo picadinho. Vai ter que entrar com alguma coisa aqui pra pulverizar. Pra eliminar elas. E assim, porque tá chovendo muito, gente. Eu tô encabulado. Porque ontem choveu aqui mais de 60 milímetros. E a lagarta, geralmente, com a chuva, ela recua, né? Tá muito bom de chuva. Eu não tô entendendo o porquê dela. Porque ela tá... Eu vou pegar uma aqui na minha mão e mostrar pra vocês, ó. A bicha é ligeira, viu? Vou pegar uma aqui. É a caça, ó. Olha aí, gente. Deixa eu passar aqui mais pra... Tá vendo? Olha só. Pra vocês verem, né, gente? Mas é assim mesmo. A natureza é assim mesmo. A gente tem que se preparar pra isso. Ali, aliás, a gente tem que estar preparado. Porque não tem outra opção, né? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o gado, que tá? Vou pôr o gado todinho nesse piquete. Porque esse piquete é pequeno. Então eles vão comer bastante aqui. E amanhã eu já vou entrar como defensivo aqui. Pra eliminar essas lagartas. Barragem, alguma coisa. Elas morrem muito fácil, sabe, gente? Barragem mata elas com facilidade. Então, gente, olha. Esse é o vídeo de hoje. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz. Tá? Um grande abraço. Tchau.